Hoje, na reunião de líderes, eu disse que nós seguiríamos a hierarquia das leis e das regras. Pela ordem, nós seguiremos a Constituição Federal, que está aqui sobre a mesa. Em segundo lugar, nós seguiremos o Acórdão do Supremo Tribunal Federal, essa hierarquia. Em terceiro lugar, nós seguiremos a Lei Específica 10.079, em quarto lugar, nós seguiremos o Regimento Interno do Senado Federal e, em quinto lugar, o rito precedente adotado em 92. É esse processo legal que precisa ser seguido para nós não incorrermos na anulação do próprio processo. Aqueles que querem apressar o processo, independentemente dessa hierarquia de regras, cometem o erro, o equívoco de poder colaborar com a anulação do próprio processo. Eu disse hoje, na conversa que estava tendo com a imprensa, que eu não me submeteria ao papel de estar aqui tomando um dia da acusação ou dando mais um dia para a defesa. Eu vou manter a imparcialidade que tenho tido até aqui. Eu lamento dizer que nós vamos ter que fazer um esforço muito grande, muito grande, para que esse impeachment se adeque ao calendário da necessidade de nós termos intervenção na economia do Brasil. O papel constitucional do Senado é processar e julgar a Presidente da República por crime de responsabilidade e seguir essa hierarquia aqui. E é isso que nós vamos seguir.